Falei com uma senhora, ela me disse pra mim assim, disse, olha, eles estão lá pro pinheiro. Você fazendo o que no pinheiro? Olha, não sei se falaram que vão dar uma corretiva nas gurias, porque elas não estão dando lucro. Eu digo, meu Deus, mas como assim? Eles vão matar elas. Sofia com 18 anos e o namorado com 33 eram usuários de crack. Elas brincam aqui que tem algumas meninas que acabam aqui por causa do amor bandido. É o meu caso. Ele decidiu ir pegar umas, vender umas latinhas no ferro velho lá na 20, lá do pinheiro. E eu quis ir junto. Ele não me falou nada, eu tô do lado da rua. E do outro lado ele atravessou e assaltou a mulher. Daí ela começou a gritar, tava junto, tava junto, pega ela. Me reconheceram, pegaram eu e ele e eu caí por assalto também. A pena dele foi menor do que a medida sócio-educativa de Sofia. Ele está solto. Ela só deve sair mesmo daqui quatro meses. Mas com a progressão da medida, poderia visitar a família no Natal. A mãe sofre, mas entende a decisão de esperar. Ela disse que ela tem medo de sair daqui e ter vontade de usar a droga de novo. Ela prefere ser privada da família, mas ela vai vencer. Porque ele tá na rua, né, também. E ele usa também. Eu sei que eu encontrar ele, eu vou usar. Aqui eu me sinto mais segura. Mais segura e aqui eu sei que nada de mal vai acontecer comigo. Porque lá fora eu posso estar viva hoje e amanhã eu já não posso estar mais. Infratores? Sim. Mas também adolescentes, que portanto não têm a maturidade do adulto. A medida sócio-educativa pode ser o apoio para mudar o curso dessa história. É como se fosse uma muda. Se essa muda entortou, nós temos que colocar um apoio. Depois que essa árvore já tá pronta, muito pouca coisa eu posso fazer. Ou eu tenho que eliminar ou eu tenho que podar. Enquanto essa árvore está em formação e essa figura da criança, adolescente, com o apoio eu coloco ela no rumo certo. Todos nós fazemos algo buscando ser reconhecido. Pro bem e pro mal. Se nós não conseguirmos incluir esses jovens em lugares de reconhecimento, de pertencimento com coisas boas, eles vão encontrar em outro lugar. É uma coisa que tem que ser bem encarada também, como desta forma, como talvez um investimento numa geração que merece uma outra oportunidade. É uma coisa que tem que ser bem encarada também. E tu serias o meu Fá e eu o teu Si Bemol. Obrigado. Obrigado.